O que aconteceu no 7 de setembro foi um ato de apoio a político nenhum. Aquela quantidade gigantesca de pessoas nas ruas da Paulista, mais uma vez, é um sintoma claro de que a nossa democracia continua doente. Não dá para alguém em santo consciente, em especial aqui dentro do Senado, achar que está tudo normal, que nada aconteceu, em especial depois das denúncias trazidas pela Folha de São Paulo. É importante diferenciar esse superpedido de jurídico de tantos outros que já aconteceram, também bem fundamentais. Aqui, nesse caso, está muito claro que são referências aos dados individuais de Alexandre de Moraes cometidos à rebelia da lei, em especial no tocante à sua sustenção, que é uma causa objetiva e direta de crime de responsabilidade prevista na Lei do Impílio, em 1979, em seu artigo 39, em 5.4. Item 4. Não há o que discutir, não há um desliso de valor subjetivo a ser feito sobre, em pelo menos duas ocasiões, em que o próprio ministro Alexandre de Moraes reconhece, dentro do processo, que ele é suspeito para fazer qualquer ato de mérito dentro de uma investigação, puxando, obviamente, claramente, ali há uma infringência a esse item da lei do impeachment. Portanto, não há o que se discutir de maior subjetivo, como há em outros bancos que, no meu entendimento, também fazem juiz a que ele seja processado por ter descumprido a lei do impeachment, ter cometido o crime de responsabilidade. E aí, nessa parte, vai ficar a juízo de mérito de outras pessoas. Mas, especificamente, esse é um grande diferencial desse crime de impeachment. Há ocasiões flagrantes de cometimento de crime de responsabilidade pelo ministro Alexandre de Moraes, e, importante frisar, que, até o momento, ainda não passaram por ratificação de turma ou de plenário. Portanto, votado diretamente a eles. Nossa Casa tem, sim, a oportunidade de lançar mão desse último instrumento democrático para resgatar a nossa liberdade, a nossa democracia, porque, infelizmente, se depender de consenso do ministro Alexandre de Moraes, a normalidade não vai voltar ao Brasil. Então, nos cabe aqui, com alegria, que todos nós estamos aqui, pedindo o impeachment do ministro Alexandre de Moraes como o último recurso para que possamos voltar e resgatar a normalidade do nosso Brasil.